No dia 3 de abril de 2016, acontecerá no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes a Festa da Misericórdia, com uma grande tarde de louvor. O evento dará início às 13 horas e contará com momentos de louvor, pregação, adoração ao Santíssimo Sacramento e com a celebração da Santa Missa presidida pelo Padre Moacir Anastácio, além das participações especiais de Padre Francisco, Padre Carlos Alexandre e Luan Duarte. Venha conosco festejar a misericórdia do Senhor e enaltecer o Santo Nome de Jesus.